Bom, como vocês já devem ter percebido, vai ter uma etapa da armadura dos salcícios heróis, acho que é a rara de vocês, que vocês vão ter que matar 100 miniboss, e isso é um saco, basicamente é na zona aérea europeia, naquela atividade nova, num lugar novo, bem bacana, que não tem muito o que fazer lá, apenas ficar matando um monte de bicho, pra vocês completarem a armadura realmente. Mas enfim, vocês têm uma etapa que tem que matar os miniboss. O que eu vou indicar aqui pra vocês que vocês façam com um vídeo um pouquinho atrasado, porque eu não consegui publicar antes, então quem interessar tá aí o vídeo. O melhor pra vocês fazerem é pegar mais dois amigos pra fazer isso, porque vocês vão ter que forçar o respaldo do jogo que mande vários miniboss durante um tempo aí pra vocês. E especificamente vai ter que vir as waves, o desafio pra vocês, que vem os cabais. Quando vem os cabais, depois que vocês chegarem na etapa do boss, matar os miniboss normalmente, vai vir os boss e vai vir três cabais grandões, assim, que até são um pouco fortes pra se matar. Só que o que acontece? Caso vocês queiram, você mata dois e deixa um vivo, você não deixa os três vivos mesmo, não tem diferença nenhuma. Mas basicamente com o tempo vai começar a vir uma nave que vai soltar um psionico ali no respaldo pra vocês, que vocês vão ter que matar ele e ele conta como miniboss. E o que acontece? Caso vocês esperem mais um tempo, eles aparecem novamente e quando eles aparecerem novamente, você mata e vai contar mais um. Então basicamente é esse farm. Vocês vão farmar esses psionicos que acabam vindo da nave mais ou menos de uns 20, 15 ou até no máximo 30 segundos de diferença pra vir cada boss desse daí. Então o psionico vai vir na nave, vai cair, você vai matar ele, depois você espera mais um pouquinho, aí vai vir outro psionico, você vai matar ele e assim vai até vocês completarem os 100. Assim vocês poupam de ficar na tela de load, esperando, vai, volta e eu load, volta de novo, enfim. A única coisa ruim disso é que vocês vão ter precisado de mais dois amigos e não vão conseguir fazer sozinho. Porque se vocês estiverem com um time aleatório, talvez vocês podem mandar mensagem pra eles, mas se eles estiverem nas outras etapas de eles coletarem os baús, por exemplo, eles não vão querer fazer isso. Então é mais fácil vocês pegarem um amigo de vocês que já estejam na mesma etapa pra realmente fazer isso especificamente. Outra coisa que vocês podem fazer, que eu também indico que vocês façam e vai ajudar um pouco mais, caso vocês queiram, é que vocês também vai com o amigo de vocês pra não atrapalhar a jogatina de outras pessoas. É que vocês matem os mini-boss ali específicos que aparecem ali com o tempo, e logo em seguida vocês, que depois que aparecer o chefe final, vocês puxem pra órbita e entrem na atividade de novo. Por que eu digo pra vocês montar um time? Porque outras pessoas estão fazendo outras coisas, pegando os baús, por exemplo, e se você for sair da atividade, vai acabar atrapalhando outras pessoas e isso não é tão legal. Então faça com mais dois amigos também. Vocês vão lá, matam os mini-boss e puxam pra órbita, porque a intenção é só matar os mini-boss e não pegar os baús. Então vai poupar um tempo ali pra vocês. Bom, uma dica adicional aqui pra vocês, nas armaduras raras também tem alguns problemas com descrições incompletas, vamos dizer assim. Por exemplo, na imagem de fundo que tá mostrando pra vocês, vai ter a manopla do caçador rara, que tem que matar cabais. Apenas assim, derrote cabais, tinha derrotado ele de 114, de 300, e basicamente só fala isso. Só que até então não fala o que você tem que fazer e matar esses cabais com a sua subclasse de queimadura do dia. Por exemplo, eu tô usando a minha subclasse ali, se não me engano, solar, nessa foto como vocês estão vendo, e embaixo a queimadura do dia é de arco, então não tava contabilizando pra mim, mas porque não tava dizendo que tinha que fazer com a queimadura do dia especificamente. Então, tem outros personagens, se não me engano, o Arcano também tá com essa descrição incompleta. Então caso vocês precisam fazer essa etapa, tem que matar inimigos específicos, no meu caso aí é cabal, se não me engano no Arcano é decaído, só que tem que ser com a queimadura diária, na queimadura do dia. Outra coisa é que uma armadura do Arcano, que você tem que matar com o super de vocês, de arco, não tava contabilizando também. E pra vocês contabilizarem de novo, tentem equipar e desequipar a armadura novamente, equipar novamente, pra começar a contar de novo. Como Destiny sempre buga, provavelmente tá com algum erro ali, algum problema, então você tem que tirar a armadura e colocar de novo a armadura específica de matar com o super de arco alguns inimigos. Também não tá contabilizando direito. É só desequipar e equipar de novo. É uma dica adicional aqui pra vocês, nesse mesmo vídeo. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, favoreça o possível, se inscreva no canal. Ficando por aqui, valeu, falows, e fui. Ficando por aqui, A CIDADE NO BRASIL